Olha o Felipe Garcia roubando, meteu pra Neto Baiano, o Juan pro gol! E que beleza! Gol! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota! É o vira-vira do leão, o Juan, de pé canhoto o menino mais uma vez fora! Ai, meu Deus, o menino tá chorando de alegria! Galera da base pra resolver na virada, o Juan! O Juan Levine mostra a camisa pra galera, toma amarelo e não tá nem aí! Faz a festa! O leão vira, vira no barradão! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, leão! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Na virada do leão, o nome dele é Juan, Juan Levine! Tem bola na rede, na marca do tempo! Aos 44! O nome dele é Juan Levine, camisa 7, vira-vira o leão no barradão! Dois, dois gols de Juan Levine, um pro Vila Nova! Me conte essa história linda, recheada de emoções, Wilton Mato! Antes de falar do Juan, deixa eu dizer, o Felipe Garcia! Queima minha língua, rapaz! É isso mesmo! Diz assim, eu jogo bola! Roubou a bola dentro da grande área, conseguiu fazer a jogada! Olhou antes do cruzamento, tinha Neto Maiano, tinha Juan Potó dentro da grande área! Ele cruzou o rasteirinho, Neto fez a proteção, mas saiu dela! Juan Potó vinha de frente, bateu firme o goleiro! Rafael ainda toca nela, mas não foi o suficiente não! É de virada, volta a vibrar a galera rubro-negra! Volta a fazer o gol, Juan Potó! Juan Levine, Juan Rubro-negro, bota no placar da sociedade! Dois! A Vila Nova só tem um zinho, Tony!